Fala aí galera, estamos trazendo aqui mais um vídeo do novo carro da Mais um dos carros né, e agora estamos trazendo esse aqui que até na pintura dele ele é ostentação Na verdade eu não sei bem se que é uma pintura, acho que isso aqui é mais uma coisa colada Aumentou o carro, mas então vamos lá tomar esse carro Vamos ver primeiro o quanto será que ele corre como Ele não é um carro muito rápido, ele é mais um carro ostentação Eu não sei se eu vou ainda fazer o teste de corrida com ele Vamos tornar ele aqui agora, ele nos... O Whindersson? Caralho, Whindersson Então vamos lá, jogue a proteção nos 100 Freio de corrida, motor o melhor que tiver que a ostentação nessa bagaça Não pra que bomba, buzina original, luz e xenon Deixar uma cor branca né, branca eu acho que fica... não, branca fica muito sem vida Deixar laranja Não, não é laranja não Chuva dourada, essa aqui é uma cor legal Chuva dourada, principalmente com esse carro assim meio extravagante De novo essa placa doida Vamos lá, vamos segurar essa placa doida Eu posso mudar a cor? Nossa, que foda! Nossa, vou deixar o meu style, pera aí Meu vai ficar style, jão Meu vai ficar muito style Tem que fazer uma coisa assim bem, bem, bem rica mesmo A ostentação, a porra não tem rosa Não tem rosa, que sacanagem Então vou deixar assim vermelhão Caraca aí Patrocínio tem... Eita, que foda! Que foda! Ainda é melhor do que eu pensava Nossa, que foda! Nossa, muito maneiro hein Muito maneiro, muito maneiro Mas esse aqui é meio gay né Tudo bem Nossa, esse aqui ficou muito estiloso Também ficou bem legal Mas nossa, essa aqui Esse aqui é like total Não, o que vender? Eu achei que ele ia vender Nossa, vamos rebaixar ele Pô, ele fica bem rebaixadinho Ele fica bem rebaixadinho Vamos rebaixar ele Permissão, bota melhor que tiver Turbo Com certeza Roda Agora é hora de colocar rodão Tudo bem que essa roda já tá bem maneiro Vamos lá, esportivo Nossa, a roda aqui nele ficou fofo Ficou legal hein Vamos ver se tem outra mais legal aqui Sei lá, é caminhonete Não, acho que em caminhonete não vai ter não Tô bem caca Tem uns rodão aqui de caminhonete maneiro hein Ah, essa aqui ficou legal Essa aqui Deixa eu ver os tuninhos Acho que o tuninho é meio bosta mas Realmente o tuninho não é dos melhores Deixa eu ver essa aqui Ficou legal ó A prova de balas A prova de balas Massa preta Que mais Massa do comando Nossa Vida escurão Porque rico não pode ter vido assim claro não Senão vai reconhecer a riqueza Mas acho que agora eu vou trocar só a luna É... Lua... Luz do... Luz dessa porra aqui de baixo que eu esqueci o nome Caralho, cadê? Luzes... Neon Cor do Neon Acho que vou deixar vermelho É vermelho que foi legal Agora vamos ver como é que ficou esse carrinho hein Nossa, ficou muito extravagante cara Ficou muito rico Se eu fosse... Se tivesse dinheiro que eu tenho aqui no GTA Eu acho que vou fazer um carro dele só dessa carrinha Ih, não é fraco não é ele Pichinho inteiro Arrancado a barreira Com as cores diferenciadas por uns carros Vamos lá Deixa eu ficar fazendo Uma velocidade maneira aqui Vamos ver primeiro como é que ficou o carro Não esqueci de fazer isso Que burrice Ó Caraca, hein Caraca, hein Maneiro esses triângulos assim Meio iluminati Ficou maneiro, maneiro Nossa, eu digo que tá bem hein Eu digo que tá maneiro Vamos dar uma olhada no interior dele Vamos dar uma olhada no interior dele O interior dele é bem legal Bem, bem estilo old school Carro old school Mas carro old school de luxo né Chega então não Arradinho ali Tomou old school tecnológico Acelera bem Acelera bem O carro não é fraco também não Acelera bem mesmo Acelera bem mesmo Eita, segura esse freio Agora vamos fazer com o teste Teste rápido de velocidade Só brincar com o Nossa, basta do reptário Vamos dar aquela acelerada Acelerate Acelerate Aceleration 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 O carro desse é foda hein Muito bom carro Muito bom carro Esse aqui é Light Forever Aceleration Aceleration Ai, nossa, eu arranhei a lateral Parece que tá interessante que tá amassado Será que amassado na lateral? Ainda não corre muito não, é realmente um carro bem mais tranquilo Mas então galera aqui pra finalizar o vídeo mostrando aqui como é que ficou o carro Muito bonito O painel dele, a porta, bem legal O painel dele é bem bonito mesmo, bem diferenciado Então foi isso galera, se você gostou desse vídeo deixa aquele like Esse carro aqui, essa DLC inteira merece seu like, cara Essa DLC foi incrível Um dos meus DLCs que mais adicionaram coisas no GTA Essa aqui merece seu like Tá bom galera, então foi isso Se você gostou deixa aquele like Valeu